E o Salomão, lá do Conselho Nacional de Justiça, que é o corregedor, que foi função, inclusive... Eu não tapia na bochecha. Exatamente. É ridículo. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Ele, na realidade, veja que ele publica isso e a imprensa, parece que de uma forma orquestrada, coloca aquilo horas antes para que o próprio Sebastião se sentisse intimidado. E ele não se sentiu... De nada, essa imprensa não desconfia de nada. Pode bater um ônibus na cara dela que ela não desconfia de nada. Mas eu faço questão... Os ministros do Supremo, os jornalistas do Supremo, os empresários alheios ao jornalismo do Supremo, cada um está a desfrutar aquilo que lhe cabe no Estado democrático de direito do lulismo. É isso aí, cara. Não há o que faça esse pessoal perder a face. Eles desmentem o que falaram na frase anterior. Eles falam o contrário na frase seguinte, com a maior cara de pau. Aquelas menininhas todas... Porque o maior impropério, o maior absurdo, a maior violência, é como se fosse a coisa mais normal do mundo. Todo mundo sob anestesia. Tem que anestesiar o Brasil. Essa é a missão deles.